Como resolver uma equação exponencial? Uma equação exponencial é uma equação em que a incógnita está no expoente. Então, a primeira tentativa, sempre que você tiver uma equação exponencial, é tentar igualar as bases. Lembre-se que base é o de baixo e expoente é o de cima. Ora, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 27. O mais interessante aqui é transformar os dois em base 3, que é mais fácil escrever o 27 como 3 elevado a alguém, e o 9 também. O 9, o que é? 3 elevado a 2. E isso está elevado a x. O que é o 27? 3 elevado a 3. Certo? Agora, expoente de expoente entre parênteses, eu multiplico os expoentes. E aqui fica dessa maneira. Agora, opa, aqui é 3. Agora, esse número, a matemática me diz que é igual a esse. Se as bases também são iguais, a única possibilidade é que os expoentes também sejam iguais. Então, o 2x tem que ser igual a 3. Logo, o x é igual a 3 meios.